oi e aí bom então estão usando o telescópio e a bateria da reddots está acabando né ai como é que troca bateria não acende mais tem que trocar bateria mesmo tala fica fácil de trocar você presta reddots comuns aqui a gente usa a bateria cr2032 é um código é uma bateria de botão ela fica alojada aqui ó na parte da frente da buscadora e tem duas dois furinhos aqui ó dois rasguinhos aqui um do outro lado o outro onde você usa uma tesoura sem ponta uma faquinha sem ponta e só puxa essa tampinha para baixo por um lado depois empurra do outro ficou a bateria está exposta ali tá vendo aí agora você puxa essa maulinha para cima essa maulinha aqui para afastar se afasta um pouquinho a bateria já cai tá aqui essa é a bateria pega uma bateria nova ali e coloca a bateria aqui dentro do bastidor correspondente olha aqui mantenha tem a certeza que essa maulinha está encostando na na bateria tá bom para dar o contato antes de colocar tampinha já pode testar um tá funcionando legal vamos ver se eu consigo gravar o vídeo lá o ledzinho lá ó que bacana né coloca a tampa é só apertar colocou encaixou pronto tá aqui só reddots com bateria nova valeu